Olá, filhotes! Eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Agora o último, hein? Aquário e Libra. Aquário e Libra é match perfeito. Os aquarianos não conseguem resistir ao charme de Libra e se entregam com muita facilidade e entre quatro paredes. Eles experimentam novas fantasias repletas de romantismo. E pensando nesse dia do orgasmo, a afinidade entre os dois nativos pode se estender facilmente, criando um paraíso perfeito nesse relacionamento. Sim, paraíso perfeito. E tomar muito cuidado, por quê? No caso Libra, ele cria fantasia até demais. Então, um casal nesse porte, nesses dois signos, tem que tomar muito cuidado para o Libriano não surtar nas ideias, nas fantasias. Chega a ter fantasias tão extremas, a ponto, Deus me livre e guarde, de pedir a parceria de mais um para poder complementar e temperar o relacionamento. Você está falando de homenagem? O Libriano traz homenagem, mas a balança precisa de um de cada lado, não é isso? Depende do peso de cada um. É, mas o Libra, ele surta, ele é a fantasia, ele é a adrenalina daquela fantasia toda. Então, isso aí também no futuro pode vir a desequilibrar um relacionamento afetivo. Então, quem se relaciona com o Libra tem que também ter a dosagem de não ir tanto nas fantasias sexuais, nem nas loucuras que o Libriano costuma ter. Estou aqui anotando, em signos que gostam de homenagem para fazer aqui o corte. Exato. É o corte. Tem que tomar muito cuidado com o Libriano nesse ponto. É maravilhoso. Tem algum casal que não vai se dar bem de jeito nenhum na cama? Eu acho que não, bebezão, porque na cama o sexo... Pode falar, pode falar que a gente quer saber. Eu acho que é meio difícil não dar certo. É que nem pizza fria, né? Até quando é ruim é bom. O problema é o quê? É depois, né? Porque o sexo é o calor, a energia, aquela tara, o desejo. Então, se você não tem uma química completa, depois que acaba aquele tempero, puxa, vai ficar aquela coisa sonsa, né? Sim. Não tem mais... Não tem nem assunto depois. Pois é. Então, tem que ter a química, começo, meio e fim, e após também. Sexo também é pouco tempo, né? Tem uns que é menos tempo ainda. É. Tem uns que nem começa, né? Pois é. E acho que já terminou tudo. Pois é. É uma doideira. Mas tem que ter essa dosagem aí. Não tem que ter essa dosagem aí. Não tem que ter essa dosagem aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho